Salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal Já deixa o like pra nós Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer Gurizada, acabei de chegar aqui na casa do meu amigo Carecão Mas vamos botar agora o carro pra dentro E vamos fazer um teste, mano, na bomba de combustível Que a gente não fez ainda Então vamos fazer um teste agora E vamos ver se o problema vai ser esse, velho Porque tipo assim, vocês viram que já, tipo, tirou o catalisador Não foi o problema, né? O problema não era o catalisador Então agora vamos medir a bomba e vamos ver se é ela Acompanha com nós aí Vamos medir agora a pressão aqui Da bomba de combustível Vamos medir agora e vamos ver o que ele vai dar Pega aí Beleza Beleza, na lenta 4 bar Acelerou, cai pressão, ou seja Ou filtro ou bomba Ou filtro ou bomba Ou filtro ou bomba Parece que é bomba de combustível Ou bomba ou filtro de combustível Então, levantamos o carro ali agora Vamos trocar o filtro Vamos começar pelo mais barato Vamos trocar o filtro, vamos ver se é ele Se resolver o problema Lindo e elegante Agora, se não resolver o problema Nós vamos ter que trocar a bomba de combustível Nós arrumamos amanhã cedo Pedir uma bomba de combustível E trocar dessa criança aí Pra ver se a gente consegue Fazer um novo top speed com mais qualidade Que aquele lá ficou meio que estranho, né? O carecão tá ali Olha o carecão, ó O carecão tá aparecendo aí, velho O carecão tá lutando ali Pra trocar o filtro Com o fio ali Possumado mexer em chevette Bom, gurizada Bora lá Inclusive, eu até descobri Que esse carro tem manta Mano, os caras meteram manta nele Tipo, isso aqui é pra tirar ruído, né? Filé pra caramba Tiramos aqui já Soltar o plug agora Puxar ela pra fora E substituir a bicha E sair no relê Tudo que dá Será, cara? Vou mesmo Cara, que dá um trabalho Pra ser um sábado de manhã Não dá puta Assim mesmo Que raiva do caralho Cara do céu Que raiva, bicho Era pra ter lavado o carro Dado um talento ontem Era pra você ter ideia Uma hora dessa Pra tá chegando lá aí, Pitássio Já, caraca Era Ó, cara É com um real, viado Uma bateria Uma bateria da GoPro Um real Uma pipa Caraca Tem muita coisa escondida aí Tem, cara Deixa eu guardar essa bateria da GoPro Porque antes que eu perco ela Vou colocar ali Curizada Então é isso aí, mano Vocês viram aí o teste da bomba Vocês viram que tá caindo pressão Na hora que acelera Então assim, tudo indica Que 99,9% de chance De ser a bomba mesmo, né Não tem Não tem o que falar Pela experiência que o careca tem E eu tenho Diz que tem um regulador também, careca De pressão nesse carro aqui Não, mas aqui não é regulador não Não, né Não É bomba mesmo É bomba Será que você sabe trocar bomba? Só estourando nozão aqui Ainda bem que é álcool, né Ainda bem que Cheira um pouco menos, né Puta, careca Ainda bem que foi o Sandero, hein Porque se fosse o Ford Ka E dá trabalho, hein O Ford Ka tem que baixar o tanque Você tá Não, meu louco Bom, gurizada Chegou Nossa bomba, guri Esse é o código dela, tá Bom, pelo menos é o que eu pesquisei No Mercado Livre, né Rapaz, então tem a ferramenta Pra tirar a tampa do Da bomba, careca Tem que ter, né, careca Senão Então tá explicado Então por que que os dois carros meus Depois ficou fedendo o combustível Até aquele Corse que eu vendi Pro seu irmão também, cara É, ai Ficou fedendo o combustível Quando você ia É porque o cara bate Olha, mano Bate na talhadeira aqui, né Aham E rebenta tudo Tipo, eu quando eu tirei dos carros Que eu fui trocar Rebenta todos os gominhos Quebrei tudo Na chave de fenda Com martelo E aí Tem ferramenta Eu nem sabia Vai ficar cheirando o alquinho aqui Mas não dá Creca, não faz isso não Você tá fazendo isso aí de sacanagem Eu tô ligado Você tá fazendo de sacanagem, careca Eu vou conhecer Tirar pra cá Você é maldoso Careca, cara Esse álcool aí, careca Ele é aditivado Cara, ele tá cheio Não tá muito limpo não também, careca Não tá muito limpo não, careca Não A gente já tá unhado Ah, em volta, né Não tá muito limpo, né Em volta não tá limpo não Normal Bom, cuidado Desmontamos aqui, ó Tava bem limpinho O pré-filtro, né, careca Novinho Olha isso Novinho Meu Deus do céu O tanquinho tá meio sujo lá mesmo É, né Caraca, mas nós vamos desmontar esse tanque um outro dia Hoje eu não tenho tempo não Preciso viajar Chegar de viagem, nós desmontamos de novo esse trem aí Tira esse tanque, lava ele Será que só não tá entupido essa peneira, hein Vai, escalzói Daí no meio da estrada ele deixa na mão de novo Botaram a bomba nova, já tá aqui Já bota logo, aí semana que vem na tira Esse tanque Lava ele, limpa ele tudinho Nunca mais você mexe, você fala, né Será, cara? Fecha os olhos Pode ser Depois que você montou Olha aqui dentro, velho Meu Deus Bom, gurizada Infelizmente eu tive que sair Porque deram uma missão pra mim E na hora que eu cheguei aqui Já estava tudo montado Ou seja, a bomba nova já tá montada Já tá tudo ok E é isso aí Eu queria filmar pra vocês aí Inclusive, o careca tem uma ferramenta Pra poder colocar essa mangueirinha aqui Que diz que é uma ferramenta de precisão E a GoPro ficou aqui e ele não filmou Ah, esqueci Mas enfim, já tá montado Pre-A, toda sua Eu? É Mas não foi eu que desmontei, cara Eu faço as honras Cara, que eu falava você então Você desmontou já Você sabe a sequência Cara, que você que sabe a sequência do pente agora Cara, que eu sei que sabe a sequência do pente Ô gurizada, eu queria Eu queria Eu queria falar um negócio sério com vocês agora Na moral mesmo Eu tô aqui na casa do meu amigo Betinho Carecão, Beto Racer Amigo das antigas Onde a gente sempre mexeu Assim, pra você que tá chegando agora Eu tenho um Gol Turbo Golzão de 350 cavalos Inclusive tá na rifa Mas tá quebrado A gente tá arrumando ele Né? Meu Gol sempre foi Foi mexido aqui no Betinho Cabeçote E o nosso amigo Beto Racer Ele tem um chevetão de drift, mano Olha aí Dois zerão Apesão Nitro Intercooler Cara Pensa num chevette top, mano E ele vai participar do evento Que vai ter lá em Balneário Camboriú, cara Lá em Balneário Camboriú Ele vai levar esse chevette Que o mês que vem pra lá Que ele vai correr Olha lá A garrafa falando de nitro lá Ó por dentro aí do cheba Nitro, guri Turbo e nitro Turbo e nitro E o que que eu quero falar com vocês É o seguinte, mano Tá eu Tá o Anderson aqui O Preá também Que tá ajudando nós ali Nós tá querendo que o Careca Abre um canal no YouTube Tô falando pra ele Faz hora abrir um canal no YouTube E ele não quer abrir um canal no YouTube O que que vocês acham? Abre ou não abre um canal no YouTube? Fala pra ele Fala pra ele Careca, abre um canal no YouTube Posta aí as coisas que você faz Com seu chevette Posta as dicas da oficina Que ele tem oficina Ele pode dar muita dica Cara, já falei pra ele Faz hora fazer isso aí, mano E ele não quer Então deixa nos comentários E fala assim Coloca assim nos comentários Carecão, abre um canal Que eu vou entrar Coloca só assim Só que nós vamos fazer A cabeça dele Pra ele Pra ele poder abrir o canal Porque ó O chevetão dele é da hora, mano É tipo Dá pra fazer altos vídeos Lá no campeonato Que vai ter Né? E aí, o Caeiro Não, essa eu quero filmar Vai Vamos lá Simulador de drift Até simulador O cara é que eu tenho Engolizado Não paro Aperta a embreagem E acelera Desengata Aperta a embreagem E acelera Acelera agora Tira o pé do acelerador E acelera de novo Tira o pé então De tudo Embreagem Acelerador Embreia E acelera Ixi Então pifou Aperta aqui Ixi Aí Vai Aí Vai lá Isso Baixa no muro Ó Já deu partida Lá no brabo Lá Vamos lá Será, careca? Ó, careca A gente tem que pegar A coisa agora, né? O medidor Vamos pegar o medidor E colocar lá Pra lá ver Não, não é Peugeot Não, não é Peugeot Não, é Renault Caralho É Renault O que você acha Colocar o medidor, careca? Pra não ver Medidor vai ser assim, ó Se ele cortou Não deu certo Foi pra quatro Quatro e quatro Quase quatro e meio Ou seja, a outra A outra tava parando Em cima de quatro Na lenta E na hora que acelerava Ela caiu Na hora que acelerava Caiu Vamos ver agora Que cuidado É louco, cachoeiro Não chegou nem no quarto Do jeito que você acelerou ali Cara do céu Que da hora Vamos andar? Então vamos Vamos dar rolê Vamos desligar Você tá doido, guri Doce Na boca de criança Eita, careca Eu ia esgotar Não deu tempo Ii, careca O pior que eu filmei isso Soltou no outro cabelo Não, a sorte de vocês É que é álcool, né? Isso que é bom, né? Vamos lavar tudo estranho agora Bora lá, gurizada Vamos ver como ficou o carro Vamos dar uma bordo Tomara Tomara que esteja resolvido O problema Verdade É, já pega lá então Cara do céu Que dor de cabeça, mano E o pior Que eu tava vendo Nos comentários Do dia que eu soltei o vídeo Tipo, será que quebrou? Cara, teve um monte de gente Já que falou Que aconteceu a mesma coisa Só que os caras Não conseguiram solucionar o problema Então isso aí Que me intrigou, entendeu? Falei, cara Se os caras já Aqui tem o carro Já tentaram resolver Não conseguiram Será que eu vou conseguir? Vamos ligar o modo esporte Que o modo esporte Era o pior pra ele Tipo, o modo esporte Aí que cortava mesmo Entendeu? Vamos lá Cara, agora tá indo todas no corte Só que achei estranho Esse carro ele corta em 6,5 Não tá cortando 6,5 Tá cortando com 6 e... 100, 6,200 Será que é porque tá frio? É, não tá tão frio Ligou lá agora Deixou uns 3 minutos funcionando Vamos dar uma volta de boa aqui Vai que é isso Mas tipo O carro não tava subindo o giro Agora tá indo e cortando Entendeu? Oi Ai, bebê Se alinha agora, vai Agora já tá quente já É, frio, frio não tava, né? Porque eu saí de casa Fui lá pra casa dele Lógico Aí paramos o carro Tiramos a bomba Trocamos Então não deu tempo De esfriar Literalmente o motor, né? Deu algum grosope ali Segundinha Ah não, tá certo Tá certo Tá certinho 6,5 Certinho ele corta Ufa Show de bola, guri Voltou meu carrinho, gurizada Uhul Então o B.O. era esse, mano Bomba de combustível Olha só que fita Bomba de combustível A ponto de De derreter meus pistões Porque como vocês viram A vela tava vermelha, guri Vermelha Com força A ponto de derreter meu pistão A ponto de Quebrar meu motor Que merda, hein, mano? É que é foda, né, cara? Tipo, a gente comprou O carro e tal Por mais que o carro Tava todo revisadinho, né? Como eu comprei o carro Tudo revisadinho do Luciano Mas tipo Bomba de combustível É uma coisa que Véi É só Só dando problema mesmo Pra saber Ou colocando o aparelhinho Que é aquele aparelho ali Pra medir a bomba Tipo É que Cara, a gente não pensa Tipo, comprei o carro Vim de lá aqui de Brasília Aqui, o carro perfeito Cara, você vai ficar pensando em Ah, vou medir a bomba Pra ver como que tá Cara, vim de lá aqui no pau, moço Né, então Não vai medir Não vai chegar aqui Pra medir bomba Cara Exagerou Zerou o problema, mano Zerou o problema Já era O carro tá zero de novo Só que agora Sem catalisador Né E o duro que o barulho Aumentou, hein, mano? Vamos desligar o Modo Sport Vamos ligar de novo Desativar o controle Vamos dar uma largada aqui Pra não ver Show de bola, guri Teste testando A largada de teste Show Não sei Parece que tipo Não sei se é impressão Minha De eu estar bitolado Já com o carro Meio que ruim Mas parece que ele tá Demorando pra subir Do 4 ao 5,5 Ali, 6 mil Tipo, tá demorando um pouquinho Entendeu? Eu não sei Pode ser impressão Tô com o modo de esporte Ativado, né? Não sei se Pode ser por conta Do catalisador Que tirou Sinceramente Eu não sei Se de repente Perde um pouco de baixa Sem catalisador Pode ser Se alguém souber Me dizer Que até então Eu só tirei o catalisador Porque eu achei Que o problema Seria ele Eu só tirei o catalisador E tipo Não fizemos remap Nem nada Tanto é que nem luz De injeção Não acendeu ainda, né? Diz que é normal Ela acender com o tempo É, tá aí, ó Careca Você já andou nele, né? Já Você quer dar uma volta? Pra você ver Isso, vai Vamos passar pra ele Verdade Renault, cara Vamos passar pra ele agora Cruzada Pra nós ver Se tem algum erro Alguma coisa Pra nós zerar E assim Que nem eu tava falando Eu achei que De 4 pra 5,5 6 mil Eu achei ele um pouquinho Meio que Tipo, não tá Que nem antigamente Pode ser que O carro tava O mapa não acertou ainda Com aquela anomalia Sem ajuste do mapa Pode ser também, né? Tem disso Porque tipo assim Andei com o carro Todo esse tempo Zoado Agora Voltou ao normal Até carrinho simples Às vezes tem essas moagens De pegar e trocar bomba E ele ficar meio Querendo afogar Meio que mortão Tipo assim Pra andar Deixa ele funcionando Um certo tempo lá Ou passa o aparelho Até ele ajustar de novo É, dá pra nós fazer O aprendizado Agora no álcool, né, cara? E deixa os 5 minutos Ele ligado Que parece que O esquema desse carro Acho que você tem que deixar 5 minutos ele ligado Depois do aprendizado Não, mas põe aí pra ver Vamos ver Coloquei álcool aqui Vamos dar uma volta pra ver 100% Colocar o GoPro aqui na Moringa Bora lá, gurizada Normal ou modo esporte? Então tu faz, né? Normal o que? Você vai Eu tava comentando aqui, cara Que eu acho Eu acho Não tenho certeza Parece que tipo assim Quando você tira o atrasador Que foi o caso que eu fiz Parece que dá uma matada de baixa, né? Você perde Com certeza De alta ele ganha Sim, perde O carro fica mais mole Entendeu E aí, melhorou? Então, agora ele tá indo o corte, né? Não, mas você sentiu agora Depois que ele... Ah, depois do primeiro rolê? Você fala Depois da primeira saída que eu dei É Deu até uma patinadinha Com o controle ligado Eu acho que não é longa Aham Vamos desligar aqui Só pra nós ver agora Tipo, ele deu uma patinadinha de segunda Com o controle ativo ainda Lurou, cara Você é louco, não O carro é outro, velho Melhorou 100% o carro, mano Então, aconteceu algum cross-up ali Ou caiu Ou caiu roda, né? Alguma coisa Sei lá Aí, ó Caraca, filé É que nem eu falei pra você Eu tô sentindo só essa, tipo Uma falsa impressão De perca de força ali Dos 4,5 até os 6, entendeu? Tá filé, né? É, mas é que nem o Prea falou também Tipo, acabou de colocar a bomba O carro Tem que fazer O carro tem que se ajustar Tem que se ajustar agora A nova pressão que tá chegando Porque até então O carro tava dando 4 bar redondo E caindo pra 2, né? Quando acelerava Agora tá mantendo nos 4 Se bem que nós não deu um pé fundo, né? Com o aparelhinho lá pra ver, né? Deixa entrar no corte Mas não vai cair muito de 4, né, cara? Se cair, vai cair uns 3,8 Não cai, né? Não cai também, né? Cruzado, você estava falando Eu vi muitos comentários De gente falando Ah, mas se... É que nem, ó Liguei o Sport Se pressionar de novo Não tinha que ativar o Sport demais Pelo menos o meu carro Se eu apertar e segurar Ele vai só desativar O controle de tração Ó, tô segurando Tô segurando Não tem opção Sport mais Ele é Sport E Sport e controle desligado Tipo, é Sport Sport e TC desligado TC off Entendeu? Ele não tem Sport mais Olha lá Tá esquentando, hein, cara? De quarta, né? Olha lá Olha Terceirinha Que lé Até que dentro do lugar A gente não é tão faroido Não Tá aí, mano Tá arrumado Ele constou algum erro Depois da que você colocou? Não há falha Não há falha Zerado Colocou 100% álcool Você travou ele Você não colocou em modo aprendizagem Você colocou 100% álcool Show de bola, mano É isso aí Vamos deixar ele ligado na lenta Um pouquinho aqui E tá aí, mano Graças a Deus Nosso carro está arrumado O problema do carro, então Era bomba de combustível Ingrisada Né? É... Muita gente também falou Ah, Camargo Pode ser bomba de combustível Então Acertou aí Quem falou que era bomba de combustível Bom, o bom que agora A gente sabe que, tipo Tá com vela trocada Bomba de combustível nova Filtro novo Né? Então Inclusive nós vamos ter que agora Arrumar Aquela tampa lá Que o Betinho falou Do tanque E colocar uma outra Ele falou que parece que tá sem a trava lá E E dá uma geral Tirar aquele tanque depois dele lá Dar uma lavada nele, entendeu? Deixar ele filé, mano Aí vai ficar top Mas Graças a Deus O carro está Liberado E agora Vamos pra casa Arrumar as malas E partir Pegar a estrada Vambora, Pepitácea Bora, Careca? Vai não, Careca? Vai aí, gurizada De Campo Grande, ó Carecão agora É o pai do Sandero RS Então Tem que ter Sandero RS aí E quer trazer aqui Pro Careca dar um talento Fala aí, Careca Avenida Carumã 609 Jardim Columbia É, Beto Racer E, gurizada Deixa nos comentários Fala assim Carecão Abre um canal Que eu vou entrar Cadê? Que o chavetão dele Tem história pra contar Mano, vai ser da hora Gurizada, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Essa saga aí Pra descobrir o problema Do Sandero Foi bom Tanto pra mim Quanto pra vocês Que a gente agora já sabe Tipo, se você Seu carro der um problema Parecido com o meu Bicho, vai direto na bomba Vai direto na bomba Que muito do possível Vai ser ela Entendeu? Espero que vocês tenham curtido Deixa o like pra nós Se inscreva no canal E agora sim Bora para o próximo vídeo Tchau Tchau